Você quer saber como poder ganhar um iPhone X e ter parte do seu dinheiro gasto em lojas de volta na sua conta corrente? Bora pro vídeo! Oi, meu nome é Yuri Gimaz e esse é o Desafio Melius. E quem não sabe o que é Melius, quem caiu de avião aqui, eu vou explicar pra vocês rapidão. Melius é a maior empresa de cashback do Brasil. E o que é Melius? O que ela faz? Ela devolve parte do seu dinheiro em que você gastou em algumas lojas que são cadastradas na Melius. Vamos supor que essa galinha aqui, ela custa 100 reais em uma loja cadastrada na Melius. Então você vai chegar lá nessa forma. E aí, meu, quando é que custa essa galinha de borracha aí? Eu achei massa, hein? Eu quero comprar ela. Olha, essa galinha aqui, hein? Ela custa 100 reais. Ha! Toma aqui meu dinheiro, hein? Obrigado, senhor. Mas essa loja é cadastrada na Melius e você tem direito a parte do dinheiro de volta que vai direto pra sua conta corrente. Caraca, mano! Eu vou comprar um salgado. Gente, a Melius é isso. É dinheiro de verdade de volta na sua conta corrente. Aí vem aquela dúvida, aquela pouca tesoureira, né? Ah, dinheiro fácil, sim, né? Deve ser alguma camanha, alguma coisa assim. Deve ser bobagem. Isso aí não é verdade. Não, é verdade, sim. Como é que a Melius faz isso? É muito simples. As empresas pagam pra anunciar na Melius e a Melius devolve um pouco desse dinheiro pras pessoas que compram nessas empresas. Assim, incentivando cada vez mais a compra nessas empresas, fazendo gerar mais dinheiro. E todo mundo sai feliz. Agora, como é que você vai ganhar um iPhone X? Pra você ganhar um iPhone X, você só precisa clicar no link que tá na descrição do vídeo e votar no meu vídeo. Se você votar no meu vídeo, você já tá concorrendo a um iPhone X, tá ok? Aqui no meu canal eu posto vlogs, eu posto tutoriais no aplicativo TikTok barra Musical, né? Porque mudou o nome. E a minha maior dificuldade aqui no canal é saber qual língua eu falar. Por conta do TikTok barra Musical.ly Eu tenho muitos fãs que são americanos, são gringos, são de fora do Brasil e eles falam inglês. E eu não sei se eu falo inglês no canal ou se eu falo português. É uma dificuldade... É uma dificuldade extrema que eu tenho, uma dúvida enorme. Eu não sei o que fazer. Eu já fiz vídeos falando inglês, já fiz vídeos falando português. Eu sempre lejendo todos os vídeos. Mas é uma coisa que me deixa, assim, um pouco travado. Um pouco inseguro no que postar, um pouco inseguro no que fazer aqui no YouTube. Não tanto no TikTok Musical, porque lá, né? Lá eu faço inglês, ok? Então aqui é tudo em português. Ou em inglês, eu não sei. E o meu maior sonho é tornar o canal do YouTube rentável, porque até então ele não é. Eu acabo gastando muito tempo com outros aplicativos que me dão algum retorno. E não sobra muito tempo, assim, pra criar aqui no YouTube. E por que eu decidi participar do desafio Meles? É porque eu vi um amigo meu postando desafio na internet. Eu votei nele, inclusive. E eu achei interessante, porque eu também trabalho com esse tipo de coisa, com vídeo e internet. Eu vou participar também, pra aproveitar e dar um up no meu canal, né? E aprender mais coisas, óbvio. Porque tudo que você participar, tudo que você fizer, qualquer experiência que você tiver, agrega. E você acaba tendo um crescimento, tanto como pessoa, como profissional. Então, por que eu ia perder a chance de participar de um desafio que só tem e me agregar, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Torçam por mim e votem lá pra ganhar um iPhone X. E... Tchau.